Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília, todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova, vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do Youtube, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo, ajuda muito no crescimento do canal, a sua inscrição ajuda muito o canal a crescer e o seu like também, e peço também pessoal que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, e só mais uma coisa, não se esqueçam de quando forem se inscreverem e ativarem o sininho de notificação, porque quando postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Oeste sem filtro, na sessão da Câmara nesta quarta-feira, a deputada do PT, Carol D'Artora, defendeu um professor que chamou Jair Bolsonaro de nazista e ladrão. Em seguida, ela mesma sugeriu que os professores devem ensinar em sala de aula que o ex-presidente é genocida. Que a liberdade de cátedra é prevista na lei de diretrizes e bases, a liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. Bom, há duas semanas, Carol, que é professora, atacou os evangélicos durante a primeira sessão da Comissão de Comissão de Educação da Câmara, sob a presidência do deputado Nicolás Ferreira. A petista acusou, que chamou de direita evangélica extremista, de dificultar o combate à violência nas escolas. Cauti, começa essa rodada com você, você que é professor universitário. Aí a gente ouviu, então, a deputada falando em liberdade de cátedra, em que é preciso promover conteúdos históricos para promover o senso ético dos alunos. E aí, então, sugeriu que os professores devem ensinar aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um genocida, palavras aí da deputada. Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Senso ético, questões históricas e questões jurídicas internacionais, que ela desconhece, por sinal. Ou seja, é um delírio total, absoluto. E eu tenho a pavor de saber quais alunos esta deputada deve ter doutrinado. Essa é a doutrinação, não é nem ter nada de ensino, até porque ensinaria coisa errada. Porque, lembrando, não sei se ela já era deputada na época, mas houve uma CPI da Covid aqui no Brasil que tentou de todas as formas acusar o ex-presidente Bolsonaro de genocídio, criar um calhamaço, labraram um calhamaço de relatório final que tiveram a pachorra de levar até a corte penal internacional lá em Haia. O senador Omar Aziz, lá do Amazonas, o senador Renan Calheiros, chegaram em Haia e a corte penal internacional, que deve julgar casos de genocídio, sequer deixou eles entrarem dentro desta estrutura, porque, obviamente, isso não se configura contra genocídio. Durante os quatro anos de Bolsonaro, a cada 15 dias, alguma ONG ou alguma entidade, algum deputado, chegava em Haia e interpelava e abria um processo, um pedido de processo contra Bolsonaro por genocídio, eram os indígenas, eram não sei o que, quilombolas, etc., não existiu sequer uma investigação, porque a corte olhava esses pedidos e falava, amigo, não funciona assim, vocês não sabem o que vocês estão falando e convido todos os nossos seguidores a colocar no site da corte, porque é público, gente, é público, corte penal internacional, coloca lá no site a palavra Bolsonaro e sequer aparece um arquivo, uma investigação, nada, 2024. Então, a professora deputada, evidentemente, não sabe do que está falando. E como que ela pretende ensinar, o que ela falou, conteúdo histórico, o que tem a ver de história, está manipulando a história, evidentemente, o senso ético, se sequer teve a ética de dar uma lida no tratado contra o genocídio para entender do que está falando e evitar de falar em verdades, para não dizer besteiras, esse autor do campeonato, porque evidentemente desconhece algo do que está discursando. De novo, eu tenho muita preocupação com a educação brasileira, porque como essa deputada, há inúmeros professores que, ao invés de dar ensinamento, ao invés de ensinar os alunos as noções de química, física, matemática, língua portuguesa, ensinam esse tipo, ou ensinam não, eles desensinam, endotrinam, entucham na cabeça dos alunos que têm 6, 7, 8 anos e que não têm um senso crítico, que estão muito novos, esse tipo de bestialidades e, obviamente, os alunos me chegam com 14, 15, 16 anos, analfabetos funcionais, sem capacidade de fazer regra de 3, se não saber nem sequer onde está o Brasil no mapa do mundo e temos a concorrência dos chineses, dos indianos, dos coreanos, de países que estão investindo na educação, que, obviamente, vão atropelar as futuras gerações brasileiras que estão nas mãos dessas pessoas, desses pseudo-professores e que acabarão sendo pobres. Os jovens brasileiros, por causa desse tipo de gente, está condenado à pobreza, porque não terá os instrumentos intelectuais para enfrentar o futuro, onde ganhará a vida quem saberá mais coisas, mais coisas de verdade, não essas besteiras, senso ético, controle histórico e não saber nem o que é o genocídio. Então, é uma tristeza que, inclusive, elegemos pessoas assim para a Câmara dos Deputados do Brasil. Trabalho árduo esse seu de professor hoje em dia, hein, Carlos? É uma tragédia, uma tragédia. Na verdade, é uma tragédia brasileira. Consta. Exatamente isso, né? Agora, o interessante de ver é a reação da extrema esquerda em relação a um ambiente que sempre foi hegemônico para eles, né? A guerra cultural existe há muito tempo e, quando a gente denunciava essa guerra cultural, a esquerda nos chamava de paranoicos, reacionários, estávamos vendo fantasmas. Aí vai lá, um Nicolas Ferreira, um jovem deputado, presidia a Comissão de Educação, começa a trazer à tona esse tipo de conduta escandalosa, criminosa mesmo, do professor. E, meu Deus, a ignorância da deputada Petit em falar em liberdade de cátedra e senso ético ao repetir que Bolsonaro deliberadamente matou mais de 600 mil pessoas. É um show de horrores. E aí eles estão agora num ambiente mais desconfortável porque o Brasil está vendo. Aquilo que já acontece há muito tempo, infelizmente, e que alguns poucos de nós denunciávamos, mas que muita gente ignorava. E agora isso está vindo para a ordem do dia, para a pauta. A gente está vendo um professor desses gravado e com alunos preparados para rebatê-lo, né? Porque ele é um militante. É um militante tentando enganar os alunos. E liberdade de cátedra é tão fora da caixinha o argumento da deputada, né? O professor tem audiência cativa. Ele não está lá para falar o que ele quiser. Ela confundiu com liberdade de expressão que nós deveríamos ter em praças públicas ou nas redes sociais. Deveríamos, eu digo, porque não temos. Eu, por exemplo, sou um jornalista sob censura prévia no Brasil, né? Que a esquerda do PT aplaude. Mas na praça pública, nas redes sociais, tudo bem. O professor pode falar o que ele quiser. Ele pode chamar até o presidente de genocida se ele quiser. E no limite responder a um processo de crime contra a honra. Agora, na escola, na universidade, não. Ele tem audiência cativa. Ele está lá para ensinar uma matéria de forma objetiva. Porque se fosse o caso da liberdade de cátedra para ele falar o que ele quiser, ele podia passar o ano letivo inteiro falando de futebol, falando de samba. E ele não pode. Ele seria demitido por justa causa. Então, é tanta ignorância. Mas, é claro, a mocinha do PT quer continuar doutrinando, quer continuar fazendo mentes e corações dos jovens para que virem todos soldadinhos do PT mentindo como ela faz por aí. Pois é, Silvia, aqui no Instagram da deputada, ela se apresenta como a primeira vereadora negra de Curitiba, primeira deputada federal negra do Paraná. O nome completo dela é Ana Carolina Moura Melo D'Artora. Ela que recebeu 130 mil votos. 130 mil, 654. Isso é o que espanta. Isso é o que assusta. Porque a fala dessa senhora explica o Brasil. Essa fala explica a situação real do Brasil, situação da educação, a situação das salas de aula, o que é que acontece no centro acadêmico de universidades. E aí, tanto faz. Universidades públicas ou universidades privadas caríssimas. Caríssimas em bairros nobres. Porque essa é a mentalidade, é isso que se pensa. Agora, ela usou a seguinte frase, Paula, literalmente aqui. Um presidente Jair Bolsonaro promoveu um processo intencional de mortes. Ela chamou o presidente de assassino, de genocida. Agora, por exemplo, um deputado conservador, portanto de direita, um liberal, alguém que não seja lulista, alguém que não seja petista, chamaram o Lula de ladrão, responde a processo. Responde por qual crime? Agora, vocês percebem o que está acontecendo no Brasil? As pessoas podem, e aí eu vou estender aqui, inclusive para a classe de jornalistas, que podem chamar o presidente Jair Bolsonaro de qualquer nome. Utilizar qualquer tipo de adjetivo. Extrapolar essa perseguição que ele está sofrendo, por exemplo, nas telas de emissoras de televisão. Mas é proibido, foi assim na campanha eleitoral, aliás, com a chancela da justiça eleitoral, e continua agora, de baixo, de censura, chamar o presidente Lula, por exemplo, de ladrão. Tem deputado respondendo por isso. Sendo que ele foi condenado por corrupção em três instâncias. Então, esse duplo padrão, dois pesos e duas medidas que nós estamos vivendo no Brasil, o que assusta? E eu vou repetir essa frase. A fala dessa senhora explica a situação precária da educação no Brasil. Piotr, eu sei que educação é uma pauta cara para você, aliás, para todos nós. Sim. E aí dói ouvir uma deputada falando esse tipo de coisa. E ela usa o sagrado princípio da liberdade de cátedra para justificar uma ideologização que ela quer implementar a partir de um ponto de vista. A Constituição fala do ensino, da liberdade de cátedra, né? E define como liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Mas considera a lógica do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ela pode propor esse debate em sala de aula. Aliás, como pode-se propor o debate em sala de aula, sem que os professores petistas possam interromper, sobre todos os processos que o ex-presidente Lula respondeu e foi condenado. Nove juízes, três instâncias. Ah, depois veio uma decisão do CEP de Curitiba, pelo ministro Fachin, que depois foi referendado pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Bom, e aconteceu tudo isso que você sabe na eleição de 2022. Mas me incomoda especialmente o uso da expressão genocida. Se essa professora, além de ler, ela soube interpretar texto com a competência que a escola brasileira deve ter ensinado a ela, porque é necessário, ela vai se surpreender com o significado de genocídio. Genocídio é uma ação deliberada de um Estado contra um determinado povo. Foi assim como, por exemplo, no nazismo. Sim, o genocídio do povo judeu. O genocídio de qualquer outro que não fosse da raça ariana, da lógica de pretensão de raça pura de Adolf Hitler. Isso é genocídio. O nome disso é genocídio. É uma ação deliberada com o poder do Estado. Não tem absolutamente nada a ver com a pandemia que aconteceu no mundo inteiro. Mas só ler não funciona. Tem que saber interpretar texto. Mas para isso é preciso estudar, com a humildade de querer aprender. Essa humildade falta para quem quer simplesmente ficar aí, dizendo o que o mundo deve ser e como deve ser. E se não for do jeito dele, você é um fascista. Você é um nazista. Que eles também deveriam aprender o significado de fascismo e nazismo. Está tudo lá. Mas precisa ter a humildade de querer aprender. Mas mesmo assim eu vou dizer a essa senhora deputada que eu defendo o direito de liberdade de expressão dela. Inclusive a condição de inviolável que ela tem como parlamentar. Assim como outros também questionaram e obviamente se manifestaram contrários a ela. O problema é que a lógica que ela defende, e a gente está vendo que quem pensa diferente como ela, ou em relação ao que ela pensa, está em inquéritos sem fim e sigilosos. No Supremo, sob a égide do fake news, educação é um negócio que requer de você a humildade. Humildade de aprender. Aí depois que você aprende bem, aí você pode falar. Funciona assim. Para alunos e professores. É isso aí, pessoal. Esse é o nível do Brasil de hoje. Hoje, a deputada ali se vitimizando e falando que Bolsonaro é genocida. Acusando ali Bolsonaro de várias coisas. Então assim, o que é um genocida? Que o que causa o falecimento, vamos falar assim, de um grupo numeroso de pessoas em pouco tempo. É uma pandemia mundial. Que tirou a vida, infelizmente, de várias e várias pessoas. Destruindo lares, destruindo famílias. Uma pandemia mundial. Uma pandemia mundial. Não foi só o Brasil que sofreu com a pandemia de Covid-19. Bolsonaro não confiou na tal vacina contra Covid-19 até hoje. Estão obrigando a vacinarem as crianças. Se não, vão cortar a verba da Bolsa Escola. Bolsa Escola que se fala. Bolsa Família, se não me engano. Estão obrigando. E as mães não estão confiando em vacinar as crianças. Não era só o Bolsonaro que tinha aquela dúvida sobre a tal vacina, não. Então, várias outras pessoas até hoje não tomaram e não tomam essa vacina. Então, assim, uma pandemia. Agora, o senhor Lula, hoje, governa, podemos dizer assim, tem um governo de mamão com açúcar. Não passa por pandemia, tem todo mundo ali para arrabejá-lo, para passar a mão na cabeça dele. E mesmo assim, com todo mundo do lado dele, com todos ali apoiando ele, ele consegue deixar a dengue se tornar ali uma doença incontrolável, quase parecida com uma pandemia de dengue. Então, assim, Lula não é genocida. A deputada ali, que quer se aparecer, só faltou ela falar, por conta da minha cor, não sei o quê. Eu acuso o Bolsonaro, porque hoje é normal. Usar a cor é normal. Tudo é racismo, tudo é, como podemos dizer, preconceito. Realmente tem, tem que ser combatido. Mas, acusar e falar que o Bolsonaro é genocida, vamos usar, assim, as mesmas metodologias. Lula se negou a comprar a vacina para a dengue. E a dengue extrapolou. A dengue se tornou praticamente uma pandemia, matando muitas pessoas. Até hoje, na verdade, em Brasília tinha, se eu não me engano, no Brasil, era um milhão de casos de dengue. Fugiu do controle. Ele não é genocida, né? É hipocrisia da esquerda. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Desde já agradeço. Valeu. Tchau.